A nossa tendência, nós temos um assunto muito grande, o assunto da educação é realmente para a indústria. Bom, essa palestra teve uma importância muito grande para a gente conscientizar esses nossos atletas da base com relação a esse tema da manipulação de resultados, em quais crimes que incorrem esses atletas que participam desses esquemas, não só no âmbito criminal, mas também principalmente no âmbito desportivo, que tiveram inúmeros prejuízos aqui, atletas, como a gente passou alguns exemplos de atletas que foram até banidos do esporte, e em alguns casos acabaram nem tendo ciência de quais eram as consequências desses atos. Então, a nossa função aqui no Botafogo, nessa palestra, foi mais essa conscientização dos atletas, não só também a gente passou pelos casos de esquema de manipulação de resultados, mas também alguns outros artigos tipificados no CBJD, que vários clubes incorrem ano após ano. Então, para esse Campeonato Paulista Sub-20, que vai dar início agora no dia 12, a gente teve essa ideia de trazer a importância desse assunto, conscientizá-los e para que eles estejam preparados, não só dentro, mas também fora de campo, a atuarem como profissionais e terem uma postura profissional em casos como esses de possíveis casos de manipulação de resultados. Nós, como formadores que somos, precisamos estar passando aos nossos atletas aqueles fatos que vêm acontecendo no mundo da bola e que ajudem eles a tomar as decisões e que auxiliem na tomar a decisão correta. Infelizmente, esse é um assunto bastante recorrente no país hoje. O Brasil está entre os maiores países com manipulação de resultados e nós precisamos mostrar para os nossos atletas o quanto isso é prejudicial à carreira deles, o quanto isso é prejudicial ao esporte, e mostrar a eles tudo o que pode acontecer com o envolvimento deles nesse sentido. Então, o nosso papel de formador, de educador, nos leva a ter essa atitude, assim como faz parte do nosso projeto também outras palestras, com temas também bastante relevantes, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho multidisciplinar no trabalho de formação dos nossos atletas.